Janderson acabou atrapalhando por ali, Thalisson desloca aqui na esquerda, bola sobrou, Pedrinho carregou, tem a passagem, levantamento nas mãos do gerente, olha a bola enfiada, Caxito invadiu, grande chegada, meteu no meio, largou o goleiro, vai pintar o toque, salva a zaga, voltou, batida altos, jogadores agrupados, a grande área dá um tapa na bola, Richard. Na primeira divisão, quando o objetivo é permanecer, e a gente viu aí Iguatu já campeão do interior, mais uma conquista, né? Olha a bola no meio, chute, golaço, goooooool! Leonardo Ramos, vem bola na grande área, Max Oliveira tá por lá, levanta o braço, perde a bola, Reginaldo também, vem o levantamento, é forte, segundo pau. São, Iguatu começou melhor, o Ceará foi lá, abriu o placar, e lá vai o Ceará de novo. Vem de novo, Vitor Gabriel tá no comando, vem tiro de fora, espalma o goleiro! Ó o Eric, vai pra cobrança, ele que bate do outro lado, o levantamento é bom! Viuzão pegou uma... Esses rasteiros, porque a bola pode ficar presa no gramado, então isso tudo retarda a intensidade do jogo. Come o bolão na frente, vai pintar o toque, não tá valendo o... Vem o levantamento lá dentro, segura o pau, toque! Vem o levantamento lá dentro, segura o pau, toque! Se apresentou, correu, engata ali a velocidade, bola vem na direita. Cachito, levantou, segundo pau, pode pintar, caiu a zaga, voltou, tá valendo o toque! Golaço! Gol! Jogadores agrupados, a grande área, fez do Ceará tentar o gol. Passou o Eric, é o Cachilho, perna direita, levantamento é bom, o toque! Em cima no alto, corta bem de Ricardo, Alisson meteu de novo na confusão. Tá valendo tudo, sobrou, Pedrinho bateu, e em cima da linha, tá salvo! Ele não teve domínio, João Antônio já cortou, Pedrinho, Kaique foi lá e roubou, vem a bomba! Espalva o gol! O placar do jogo, Castilho, captou o Adriano, Castilho levantou, fechado! Inversão lá do outro lado, Reginaldo, bola foi enfiada no meio, Leandrinho invadiu, toque no meio, chegou pra cortar a zaga, voltou a batida! Talisson, bola vem pelo meio, Leandrinho, Cachito pede no comando, vem o corte pro meio, a batida! Talisson, dá o passe no meio, Guatu tenta apertar, Dico Quixadá tocou do lado, Cachito faz boa jogada, vem a bomba de longe! Deixar! Do Iguatu desceu de novo, bola na ponta, Leandrinho vai pro cruzamento, segura o pau, abertura feita aqui da Canhoto!